Olá, você está em Exame.com, eu sou o Marcelo Polly e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa, que começa com esta afirmação. As ações preferenciais classe A da Vale parecem subavaliadas pelo mercado, considerando o atual preço do minério de ferro. A afirmação é de Aloysio Lemos, analista da Ágora Corretora. Ele aumentou o preço-alvo para os papéis de R$ 52,00 para R$ 57,00. A recomendação é de compra. O analista explica que com os preços médios do minério de ferro acima de US$ 100,00 por tonelada, a ação da Vale está negociando abaixo de seu patamar histórico de preço, portanto, está subavaliada. Papéis da Vale sobem 12% em 2012. Mudando de assunto, a HRT afirmou hoje, pela manhã, que a Agência Nacional de Petróleo aprovou a venda de participação de 45% em 12 blocos da Bacia dos Solimões, para a TNK Brasil. A HRT vem apanhando bastante na Bolsa. As ações ordinárias da companhia registram queda de 9,5% nos últimos 30 dias. Já nos últimos 12 meses, o tombo é de 64%. Hoje, as ações mostram certa recuperação e operam no terreno positivo. Ainda no setor de petróleo, a Petrobras informou hoje que pode ser responsabilizada por parte dos danos causados pelo vazamento de petróleo no campo de frade, ocorrido em novembro durante operações da petroleira americana Chevron, na Bacia de Campos, litoral do Rio de Janeiro. Em comunicado oficial, a Petrobras avisa aos acionistas que pode ter de pagar até 30% da multa pelos prejuízos ambientais e sociais na região. Esse percentual é referente à fatia de participação da brasileira no consórcio com a Petrolífera Americana. Em março, o Ministério Público Federal moveu uma ação pública pedindo indenização de R$ 20 bilhões pelos danos causados pelo vazamento. Falando em bilhões, o tão esperado IPO do BTG Pactual pode movimentar de R$ 2,6 a R$ 4,1 bilhões. Este será um verdadeiro teste para o apetite por risco dos investidores do Brasil e de lá de fora. De acordo com o prospecto publicado hoje, o BTG Pactual vai colocar inicialmente 90 milhões de units no mercado. O preço estimado por papel vai de R$ 28,75 a R$ 33,75. A precificação vai acontecer no próximo dia 24 e os papéis começam a ser negociados na Bovespa no dia 26. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado você encontra aqui em Exame.com. A gente se vê logo mais na segunda edição.